olha aqui são os milho, o milho já foi colhido lá embaixo ó, esse é o catarina, as espigas, tem bom empalhamento agora eu vou tirar esses grãos aí e mandar aqui pro pessoal que já comprou né olha aí tem empalhamento muito bom deixa eu colocar um aqui filmando na outra o pessoal já foi buscar lá embaixo eu queria filmar a colheita né mas o pessoal foi mais rápido eu pedi pra tirar que eu tenho que postar no correio hoje olha o tamanho dessa espiga aqui ó bem granada ó tá vendo? então é daqui que eu vou colher a semente aí de vocês certo? foi selecionada essas espigas aqui ó olha o tamanho delas tudo cheio, a granadinha até o fim aqui as vacas que veio, o milho ficam doido ó, já tá querendo não mulher, essa daqui é pra gente levar lá não, não, você quer? hã? quer? não depois eu dou uma pra você essa daqui não pode essa daqui eu tô vendendo já já tô mandando pro pessoal tá bom? vai pra lá, vai depois eu lhe dou não tá bom? então tá aqui ó vá, vá depois eu dou uma espiguinha pra você tá bom? 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 Tchau.